Bom, na casa 3.6, que é a casa das pessoas, dos jogadores, quem são os jogadores dessa camada, né? Bom, eu reservo três post-its, onde eu listo três grupos especiais que têm que entrar nesse ciclo social. Primeiro, pai e mãe, né? Que são, digamos, essa parte dessa árvore genealógica, essa árvore física de onde o seu corpo derivou, né? Então, eles têm que estar representados. Relacionamentos afetivos, né? Aqui eu coloco o meu apelido da minha namorada, onde você pode colocar também como você preferir. E um post-it para a rede de apoio, que são, digamos, as pessoas, aquelas com quem você pode contar, né? Existem as pessoas com quem você pode confiar e existem as pessoas com quem você pode contar. O ideal é que você coloque as pessoas que você pode contar e confiar nessa lista, né? Que é a sua rede de apoio. E aqui são as pessoas com quem você fala dos seus objetivos de vida, troca sobre esse tipo de coisa e que tem vontade, interesse, disposição de te ajudar nos momentos que você precisar de conselhos ou de apoio.